Era uma oliveira de um ramo quebrado E o jambuseiro ali foi enxertado Esta oliveira é o meu Jesus Fui nele enxertado, hoje tenho luz Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é Nele fui enxertado, através da fé Posso eu dar frutos, enxertado assim Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim Jambuseiro bravo, não dá frutos bons Assim era eu, no meu coração E um belo dia, tudo transformou Eu fui enxertado, no meu Salvador Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é Nele fui enxertado, através da fé Posso eu dar frutos, enxertado assim Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim Cristo é oliveira, nele sou feliz Nele sou feliz Nele estou ligado, no tronco e na raiz Ligado na oliveira, de todo o coração Posso eu dar frutos, posso eu dar frutos, e dar frutos bons Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é Nele fui enxertado, através da fé Nele fui enxertado, através da fé Posso eu dar frutos, enxertado assim Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim Amém Amém Amém